Sou bem mulher, de pé, calma, chupelo, pé, reencarnação da princesa do Dau, pé. Eu sou o marfim, lá das minas do salomão, me esparram em mim, lua cheia sobre o carvão. Mulherdão, a unha dança é o único sessão, mesmo assim, a conta certa entre a balde e o sal. Fogão de lenha, garrafa de areia cubitão, pedra-sabão e água chupa de moringa. Sou de Anacá, ouro, de farejar, ouro, princesa do Dau, pé. Sou coisa penta, se o malandro o céu não chegar, vai morrer a esteira, mar e solsa de bar, querida. Sou coisa penta, se provar pro meu malu, pega o polo norte, vem tirado do samba. Opa! Opa! Neguassinho, ó! Já escreveu a obra do caminhão. Opa! 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 Ui, cara boa?